Aplausos Morena no fundo quer o tempo pra ser mulher Ela não sabe, vai, mas eu no fundo sei Quando eu lhe caio, quando o calor lhe vem Sempre que a noite quer, sonha comigo também Há sítios que ela não usa por não saber que estão cá Há mares que ela não cruza por não ser eu a estar lá É de mim que ela precisa pra lhe dar o que não quer Talvez lhe mostre caminhos onde se queira perder Onde se queira perder Esta morena não chora com o vale negro de um ano Nem com o poema de onil na primeira luz da manhã Sabe de tantos artistas, canta-me letras de cor Mas não lhe passam por dentro, não lhes entendo o sabor Não lhes entendo o sabor Morena no fundo quer o tempo pra ser mulher Não sabe, vai, mas eu no fundo sei Quando eu lhe caio, quando o calor lhe vai Sempre que a noite quer, sonha comigo também Só que já fica pra...